Olá pessoal, bem-vindos da Libre Here. Hoje nós vamos mostrar para vocês um apartamento de um quarto aqui na região central de Campinas. Essa daqui é a sala, uma sala bem espaçosa. Entrando aqui é a cozinha. A lavanderia. Esse aqui é o quarto. O quarto tem um armário embutido bem grande. E por último, um banheiro. E o quarto. E o quarto. E o quarto. Obrigado.